Demorou, mas enfim a chave foi virada dentro do Vasco da Gama. Após o desligamento do ex-CEO Luiz Mello do seu cargo, o Vasco vai forte no mercado buscar reforços até o final desta janela de transferências. Hoje, inclusive, aconteceu uma reunião do Conselho de Administração da SAF. Nela participaram o CEO Josh Wander, o novo CEO do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa, o diretor executivo, Paulo Brax, para definir os próximos passos no mercado do futebol. E a questão tratada nesse momento é exatamente essa, emergência. O Vasco vive uma situação emergencial para trazer nomes e colocar à disposição do técnico argentino Ramon Angel Dias até o final desta janela. E, é claro, torcedor, iremos falar aqui com vocês neste Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira, sobre as últimas informações do Vasco. Nessa terça bastante tada, com muitas informações importantes e que reacendem a chama do torcedor vascaíno com relação a um bom restante de ano. Falaremos aqui sobre nomes que hoje negociam com o Vasco. Dois zagueiros aqui do futebol sul-americano. Um zagueiro do River Plate e o outro zagueiro do Colón, dois atletas que hoje atuam no futebol argentino, estão em negociações com o Vasco da Gama. Um desses nomes foi pedido pelo próprio técnico Ramon Angel Dias. Virou uma questão de prioridade o Vasco também, além de reforçar o seu ataque, além de reforçar o seu meio campo, reforçar também o seu sistema defensivo. Além disso, falaremos sobre nomes para o meio, como por exemplo o Bruno Prachete, que deve ser anunciado nessas próximas horas. Falaremos sobre a situação envolvendo o setor ofensivo, já que o Vasco avança nas negociações, tanto pelo atacante paraguaio Sebastião Ferreira, quanto também pelo atacante uruguaio Michael Santos. Expectativa de que nomes desembarquem na nossa colina histórica nesses próximos dias para assinar contrato com o nosso Cruz Maltino. Uma terça torcedor muito agitada, uma terça com muitas novidades e uma terça que você, torcedor vascaíno, não poderá ficar sem saber o que está acontecendo. E é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, se você está aqui e ainda não inscrito, vem aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscrever-se e dê esse voto de confiança para o nosso canal. Se inscreva no canal do Gigante, vídeo todos os dias, três vezes ao dia. E se você já está aqui nos nossos vídeos, já assiste ao nosso conteúdo, porém ainda não se inscreveu, essa é a hora. Ajude o nosso crescimento, venha se inscrever no canal do Gigante e fique sempre muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Além disso, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like e deixe aqui nos comentários se você está empolgado com a saída do CEO da SAF, Luiz Melo. Tranquilo, rapaziada? E vambora, né? Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco da Gama, pois como trouxemos lá no Fala Gigante, o segundo vídeo desta terça, é importante relembrar agora neste último vídeo. Pois pela parte da manhã, o CEO do Vasco da Gama, Luiz Melo, foi desligado do cargo de CEO da SAF do Vasco da Gama. O que significa um CEO? Significa o cargo máximo da SAF, o cargo máximo de uma empresa. O Luiz Melo tinha essa função, tinha essa posição dentro do Vasco da Gama, era o dono de tudo. Ele que comandava o setor financeiro, ele que comandava o departamento de futebol, ele que comandava o setor de marketing, era o dono de tudo, o antigo CEO. Foi desligado e para sua vaga, nesse momento, interinamente, chega aí Lúcio Barbosa, que era o SFO. O Luiz Melo era S.O. e o Lúcio Barbosa era o S.F.O. Lucas, o que significa S.F.O.? Significa o diretor financeiro. O Lúcio Barbosa desempenhava essa função internamente dentro da Vasco SAF. Era o CEO financeiro e, nesse momento, agora, vai para a pasta geral. Comandará exatamente todas as outras pastas dentro do Vasco da Gama. A informação que tivemos é que ele, além de ser um excelente profissional, um exímio profissional, com relação, realmente, a lidar com pessoas, a êxito nos seus trabalhos, é um grande torcedor do Vasco da Gama. O que mais foi falado após a chegada aí do S.F.O. ao cargo de CEO Lúcio Barbosa, é a sua vascaianidade que chama a atenção. Um vascaíno, de fato, doente, como todos os outros aí que acompanham o nosso canal. Agora, ao invés de termos um flamenguista no cargo máximo do Vasco da Gama, teremos, pelo menos, um vascaíno, ao menos interinamente, nesse cargo aí de máxima importância dentro do futebol do nosso Cruz Maltino. Para a vaga, né, do próximo CEO, nomes já começam a ganhar força nos bastidores. E, nesse momento, dois nomes aí são os mais falados. Júlio Brandt, eis aí, nome, principal, presidente, não sei a palavra correta a ser utilizada, mas era o nome da chapa sempre Vasco. Nesses últimos dias, ele pediu desligamento e, nesse momento, não está associado a nenhum grupo político. Está fora, oficialmente, né, pelo menos ligado ao grupo da política do Vasco da Gama, e é um nome sondado aí para ser esse CEO do Vasco. E outro nome é o Manuel Flores, um nome que, nesse momento, inclusive, está à frente do próprio Júlio Brandt. Para quem não conhece, o Manuel Flores já trabalhou até aqui na CBF. Ele era o diretor de competições da Confederação Brasileira do Futebol. Porém, desde o começo desse ano, 2023, ele, nesse momento, presta consultoria ao governo da Arábia Saudita. Inclusive, nesses últimos momentos, foi até questionado se voltaria ao Brasil e se a possibilidade de trabalhar no Vasco da Gama o atrairia. Essa é a informação que nós temos. Ainda não temos notícias, né, sobre a possibilidade de um retorno do jogador, não, né, mas do profissional ao Brasil, liderando esse projeto do Vasco, mas é um nome que, internamente, de fato, foi sondado e foi procurado pela 777 Partners para estar aí à frente dessa função, nesse cargo tão importante para o nosso Cruz Maldino. A informação que temos é que a empresa norte-americana, nesse momento, vê o Manuel Flores como bom quadro pela formação que tem, pelos cursos na Europa, pela autonomia de ter trabalhado na CBF por agora, inclusive, além de ter longos anos aí trabalhando na Confederação Máxima do Futebol Brasileiro, ter também essa experiência de trabalhá-lo ao lado do governo da Arábia Saudita. É um nome forte, um nome grande nos bastidores e um nome que realmente pode, sim, pintar na nossa colina histórica. Porém, por enquanto, enquanto não vem o Manuel Flores ou o Júlio Brante, não sabemos o que irá acontecer, Lúcio Barbosa seguirá sendo, interinamente, o CEO do Vasco da Gama. Inclusive, só para trazer mais informações antes de entrarmos no assunto sobre o mercado, que é um assunto importantíssimo e volto a repetir, Temos muitas informações para trazer aqui a vocês, neste Boa Noite Gigante. Eu quero só falar que muitos profissionais, muitos personagens políticos, muitos torcedores, só tendem a falar bem nesse momento sobre a saída do Luiz Melo. É um assunto que mais vem sendo comentado, que a saída do Luiz Melo é um momento chave para os próximos meses do Vasco da Gama. Pode ser um momento que faça, realmente, essa virada de chave ser dada internamente. E a chegada do Lúcio Barbosa, mesmo que interinamente, também é algo muito importante. Exatamente por essa vascaenidade. Pode faltar tudo, porém a vascaenidade não vai faltar hoje no cargo máximo da SAF e do Cruz Maltino. Inclusive, ainda sobre o Luiz Melo, importante trazer aqui a vocês que o jornalista Juan de Lima, lá do canal do Pedrosa, outro grande setorista do Vasco da Gama, trouxe uma informação muito interessante, e que começa a fazer com que o torcedor vascaíno compreenda e entenda ou por que as coisas não estavam fluindo para o nosso Vasco da Gama. Porque o relato é que há muito tempo vinha acontecendo nos bastidores de que Luiz Melo era o grande responsável pelos atrasos do Vasco da Gama a clubes e empresários. Ele era, segundo palavras aí do próprio Juan de Lima, tecnocrata, acima de tudo, covarde. Essas foram as palavras utilizadas para falar, para, melhor dizendo, expressar aí, dar significado, personificar em palavras o que era Luiz Melo. A relação, inclusive, entre ele e Paulo Brax, algo que a gente já vem falando há muito tempo com vocês, era ruim desde a época que o CEO foi fazer coletiva após a subida do Vasco da Gama. Desde aquele momento, no acesso, a relação entre as partes já era ruim. E depois de todos os atrasos de pagamentos para jogadores, clubes e empresários ter essa responsabilidade do próprio CEO, a relação foi se desgastando cada vez mais. Até porque, segundo informações que tivemos, cada contratação passava, porque hoje ele não se encontra mais no cargo, pelo crivo do CEO. E muitas das vezes as contratações eram até anuladas, canceladas, por parte do próprio Luiz Melo. Então, torcedor, é exatamente essa a situação. A situação é que, de fato, o CEO foi um nome que prejudicou muito o Vasco da Gama no mercado do futebol brasileiro e prejudicou muito, inclusive, a temporada do nosso Cruz Maltino. Se temos alguém para criticar, se temos alguém para cobrar, se temos alguém para não colocar na cruz, porque não acho isso legal, vocês não vão ver esse posicionamento do meu canal, mesmo diante de tantos erros, mas alguém para a gente olhar e falar, cara, esse foi um dos culpados, com toda certeza, Luiz Melo é esse nome. Um nome ruim, um nome complicado, um nome que acabou com o Vasco, um nome que era flamenguista à frente do Vasco da Gama. Muitas coisas ruins que, infelizmente, foram feitas pelo profissional que hoje não se encontra mais dentro da nossa colina histórica. Então, oficialmente, o Luiz Melo desligado e o torcedor vascaíno voltam a ter esperanças de um futuro mais tranquilo. Se as mudanças começarem do topo, fica mais fácil, na base, elas também serem alteradas, mudadas, e o torcedor voltar a ter esperança de um futuro mais calmo para o Vasco da Gama. E, inclusive, se a notícia foi boa da saída do Luiz Melo, hoje também tivemos notícias boas sobre o mercado da bola, torcedor. Muitas, inclusive, notícias boas. Antes, porém, rapidinho, só dar um recado, torcedor vascaíno, se você está aqui no vídeo e ainda não se inscreveu, vem aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Eu conto com você, conto com a sua ajuda, conto com o seu like, conto com o seu joinha, conto com o seu gostei. Vamos juntos, se inscreva aqui embaixo. Por quê? Agora eu quero falar sobre o mercado, hoje pela parte da manhã, inclusive, novamente no CT Moacir Barbosa. O banco do Vasco da Gama entrou em campo visando a partida desse próximo sábado contra a equipe do Corinthians, às seis e meia da tarde, na Neoquímica Arena. Um jogo importante, um jogo que poderá mudar o rumo do Vasco da Gama nesse Campeonato Brasileiro. Uma mudança contra a equipe do Corinthians em São Paulo trará confiança, trará expectativas, trará ânimo para o restante da temporada. E, exatamente para esse jogo, o Vasco se prepara. O Vasco busca, inclusive, já regularizar alguns atletas para essa partida. Bruno Prachedes, o lateral esquerdo Jefferson, e também o meio campo Paulinho Paula, são os três nomes que o Vasco corre contra o tempo para o quanto antes oficializá-los e regularizá-los para a partida desse próximo sábado. Sobre o Paulinho, vem o Vasco da Gama, assina um contrato de empréstimo até o meio do ano que vem, até para ser mais exato, abril de 2024, com opção de compra no valor de R$ 9 milhões. Já Paulinho Paula desembarca na cidade de Carioca para assinar um vínculo contratual em definitivo com o Vasco da Gama até dezembro de 2025. O Vasco pagou ao clube árabe Al-Shabaab R$ 5.600.000,00 pela contratação do jogador. E tivemos informações na parte da tarde de hoje, que sobre o Bruno Prachedes, as negociações são semelhantes à que o Vasco fez com relação à lateral esquerda do Jefferson. Já está treinando, inclusive, ele, Paulinho Paula, e Jefferson no CT, Moacir Barbosa. E a situação do Bruno Prachedes é completamente diferente da do Paulinho Paula. Ele vem por empréstimo até dezembro desse ano e o Vasco tem uma opção de compra no contrato do jogador. Uma opção de compra já fixada no valor de R$ 5 milhões de euros, algo em torno dos R$ 26.100.000,00 por 70% dos direitos econômicos do atleta. Lembrando, o Bruno Prachedes é a contratação, a compra mais cara da história do RB Bragantino. Na época, o clube paulista pagou R$ 6 milhões ao Internacional, algo em torno dos R$ 36.000.000,00. E agora vem ao Vasco da Gama, após um período ruim, de fato, à frente do clube paulista, com a expectativa de uma retomada na sua carreira. É o nome pedido pelo próprio Ramon Orreo Dias, a tal técnico do Vasco, que ficou encantado com o futebol do jogador e fez questão de, no sábado retrasado, após a partida entre o Botafogo e o RB Bragantino e o Nilson Santos, sentar com o atleta e tentar fazê-lo com que ele fechasse esse projeto com o Cruz Baltino. Porém, além de Prachedes, além de Jefferson, além de Paulinho Paula, outros nomes chegaram. Inclusive, nessa parte da tarde de hoje, aconteceu uma reunião do Conselho de Administração da SAF. Dessa reunião, todos os membros do Conselho participaram, tanto de maneira presencial, quanto também de maneira virtual, como o próprio CEO, o Josh Wander, da empresa norte-americana, esteve presente durante a reunião. Principal tema debatido, além, é claro, da mudança do cargo de CEO para a saída do Luzmel e a chegada do Lúcio Barbosa, foi o tema futebol. Se tratando de futebol, o tema contratações. Inclusive, durante a reunião, a informação que temos aqui a trazer a vocês é que foi selado um compromisso. Compromisso por esforço total na busca de jogadores que possam salvar a temporada do Vasco. O que significa salvar a temporada do Vasco? Não deixar o Vasco cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. É um comprometimento emergencial. Palavras citadas nesse momento pelo Vasco da Gama com relação aos oito dias que ainda restam para o término da janela de transferências. Sete jogadores foram contratados, mas o Vasco ainda tem a expectativa de trazer mais nomes até o final dessa janela. Inclusive, ainda nessa reunião, antes de entrarmos no assunto sobre os jogadores que vamos trazer a vocês, Paulo Brax apresentou suas estratégias no mercado e teve a promessa no Conselho de Administração de que não serão medidas esforços na busca por reforços. O Conselho de Administração da SAF prometeu a Paulo Brax que vai fazer de tudo para fechar bem a janela, como foi dito inclusive palavras na reunião que rolou. Além de reforços, só para finalizar essa parte do que aconteceu nessa reunião importante, outro tema importante abordado foi Ramon Ângel Dias, técnico que chegou ao Vasco nessas últimas duas semanas e já deixou uma impressão muito boa, tanto para os norte-americanos, quanto também para os dirigentes e executivos que trabalham hoje na SAF do Vasco da Gama. A primeira impressão do trabalho do treinador e de sua comissão é extremamente positiva, segundo acha a pasta de futebol. Adjetivos como experiência, tranquilidade, metodologia de trabalho e diálogo com os jogadores e principalmente a comissão técnica foram pontos elogiados durante toda a reunião. A esperança torcedor vascaínea é de fato que o argentino consiga salvar o Vasco do rebaixamento com a chegada de novos jogadores, muitos deles inclusive indicados pelo próprio treinador. Então, torcedor, é realmente força total, é questão de urgência que o Vasco hoje trata, a questão que vive na tabela e principalmente a forma com que vai agir no mercado do futebol internacional. E a partir disso, para finalizar o vídeo, falar sobre reforços, porque o Vasco vai ao mercado e além do camisa 10 e do camisa 9, tivemos a informação que o Vasco hoje busca um zagueiro e dois nomes foram colocados na mesa nesse momento da diretoria vascaína com relação ao interesse, inclusive, do próprio Vasco da Gama. Um zagueiro que hoje atua no River Plate e um zagueiro que hoje atua no Colom, da Argentina. Sobre esse zagueiro que atua no River Plate foi um nome pedido do próprio Ramon Angel Dias, um jogador de 27 anos, um atleta paraguaio que além do River Plate tem passado também pelo Guarani do próprio Paraguai. Nessa temporada, com a camisa do River, já são 19 partidas e um gol marcado. Além de ter passagens pelo River Plate, é um jogador também de Copa América. Além de ter passagens não, além de ser um atleta do River Plate, é um atleta de Copa América. Em 2021, vestiu a camisa do Paraguai na competição. De títulos, tem uma Recopa Sul-Americana, tem dois campeonatos argentinos, uma Supercopa Argentina, Copa Paraguaia, Copa Argentina, troféu de campeão. É um jogador muito vencedor. E qual a informação que tivemos? Que Ramon Angel Dias pediu à diretoria do Vasco da Gama a contratação desse zagueiro. A questão é, não é uma negociação fácil, pois o River Plate tem o objetivo de vender o jogador. Inclusive, o jornalista sul-americano Hernán Castillo deixou bem claro que não é apenas uma sondagem. Inclusive, é muito mais do que uma sondagem hoje o que o Vasco tem pelo zagueiro Robert Rojas. Porém, inclusive, durante a informação passada por esse setorista, ele deixou bem claro. Vamos ver como vai terminar. Pero é um interesse forte. Ou seja, pois é um interesse muito forte. Mesmo diante disso, volto a repetir, não é fácil. As negociações já estão abertas. O River Plate quer vender o jogador. E nesse momento, o Paulo Brax e o seu representante estão conversando pela negociação junto ao River Plate. O intermediário, o representante, o agente do jogador é o meio do caminho. O Paulo Brax conversa com o empresário. O empresário conversa com o River Plate. Com relação ao River Plate, ainda não houve nenhum contato formal por parte do Vasco da Gama. Mas a expectativa é que as coisas possam andar. O Argentino está disposto, volto a repetir, apenas vender o jogador. E além disso, também, mais um nome para a posição. Outro jogador que o Vasco demonstrou interesse nessas últimas horas foi um zagueiro. Também. Que ao invés de vestir a camisa do River, veste a camisa do Colón. E é o capitão do clube, inclusive, argentino. É o Facundo Garces. Para quem não conhece, é um zagueiro de 23 anos de idade. Um atleta que fez toda a sua base no Colón. E, nessa temporada, já tem 25 jogos com a camisa do clube argentino. É um jogador que vem se destacando muito no campeonato local. Principalmente por ser um atleta jovem e com uma perspectiva de crescimento muito grande. Até o momento, a informação que temos é que é mais um nome que o Vasco está interessado. Porém, é um nome que, diferente do que está acontecendo nesse momento com o Robert Rojas, as negociações ainda não estão tão avançadas. Vamos ver o que irá acontecer pois o Vasco busca fortemente um nome para a sua zaga. E, além disso, torcedor, para finalizar aqui o vídeo e falar sobre mais dois nomes. Coisa rápida aqui com vocês. Primeiramente, sobre a questão do camisa 9. Sobre Sebastião Ferreira, a expectativa é que o atleta chegue até quinta-feira aqui no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contratos. Esse paraguaio de 25 anos de idade. Mas o Vasco também busca a contratação de um outro camisa 9. O que é a grande prioridade hoje, inclusive, dentro do Gigante da Colina. O atacante de 30 anos, o Uruguai, que hoje veste a camisa do Tadieres de Córdoba, da Argentina. Eu falo de Michael Santos. O que temos a trazer aqui a vocês são informações lá da rádio Itatiaia. Nas últimas horas, as conversas entre Vasco e Tadieres, segundo notícias, avançaram significadamente. E a expectativa é que o Vasco da Gama possa apresentar as garantias financeiras necessárias nessas próximas horas de terça-feira para concretizar o negócio. Então, além do atacante, Sebastião Ferreira, a expectativa é que, nas próximas horas dessa terça, o Vasco possa apresentar essas garantias financeiras, que vai, de fato, pagar pelo jogador de fechar a concretização, fechar a negociação pelo atacante Uruguai. Então, a expectativa grande é que 12 atacantes desembarquem na colina histórica. Um, praticamente fechado, Sebastião Ferreira, Paraguaio, que já é esperado no Rio de Janeiro. E outro, Michel Santos, que vive a expectativa de ser fechada a sua negociação nas próximas horas. E só para finalizar o vídeo, falar sobre o Oscar Romero, nome especulado, nome pedido pelo Ramon Dias, nome que o Vasco tentou negociar junto ao River Plate. Nessas últimas horas, rescindiu o contrato com o Boca Juniors e está oficialmente livre no mercado. Essa é a informação que tivemos. O Oscar Romero, perdão, aceitou a proposta e, nesse momento, está com o contrato rescindido, livre no mercado, para fechar com qualquer outro clube. Expectativa grande que o Vasco também, igualmente fez com Sebastião Ferreira, igualmente está fazendo com Michel Santos, possa avançar aí nas tratativas por esse jogador, que é um pedido do próprio técnico argentino, Ramon Anreldis. Nomes para compor elenco, nomes para mudar o nível do Vasco da Gama e nomes para livrar o Vasco de mais um rebaixamento. Está animado, torcedor? Deixe aí a sua opinião nos comentários porque ficamos por aqui. Esse foi o Boa Notígante, uma terça ditada, uma terça de muitas informações e, é claro, amanhã às 7 horas da manhã estaremos aqui novamente com mais notícias do nosso Cusmaltinho. Vamos que vão, não se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo e, como sempre falamos aqui no canal, saudações, Vasca Inés. É porque é o meu pastor É porque é o meu pastor É porque é o único amor A letra é meu pastor A letra é meu pastor